As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Na tarde de terça-feira, 8 de dezembro, ocorreu na sede do Sindicato Rural de Tapes uma reunião de apresentação da Rede Sim. O evento reuniu representantes da Prefeitura de Tapes, Junta Comercial, Governo do Estado e coordenadores do SEBRAE. A reunião teve como principal objetivo alavancar Tapes para outro patamar comercial, fazendo com que as empresas que estão sendo impedidas de ser abertas por falta de avarados bombeiros sejam liberadas mais rapidamente. A proposta da Rede Sim é acelerar o processo de legalização e registro de empresas e negócios. Hoje nós tivemos um evento da implantação da Rede Sim. É um projeto entre Junta Comercial, Prefeitura, Governo do Estado e SEBRAE. O Rede Sim é a simplificação dos processos de constituição, alteração ou encerramento de empresas. O Tapes é o segundo da região Centro-Sul a instalar esse projeto. Nós tivemos a presença do secretário de Desenvolvimento e Tecnologia do Estado, o doutor Fábio Branco, a técnica, a assessora do SEBRAE, a Rosane Boeira, que é a coordenadora do SEBRAE, região Sul-Centro-Sul, o senhor Itacir, vice-presidente da Junta Comercial, prefeito do Tapes, senhor Rafael, secretário Francisco e demais companheiros, colegas de trabalho, contadores, para este importante evento que é a implantação da Rede Sim. A Rede Sim é um processo unificado, simplificado, onde os processos serão de alteração, de constituição ou de encerramento de empresas, serão todos direcionados à Prefeitura e encaminhados a um posto da Junta Comercial em Camacuã. Vai agilizar o processo de alvará, de emissão de alvará. O projeto é agilizar o menor tempo possível essa emissão de alvará. O senhor poderia citar algumas vantagens? A principal vantagem é a agilidade no processo, a rapidez, na abertura da empresa, o que hoje levaria seis meses para constituir, ter o alvará e demais documentos. Acredita-se que, em máximo 15 dias, 20 dias, a empresa já esteja com tudo legalizado e funcionando.